Fala galera, Marcos Joggernaut, também conhecido como Marcão dos Venenos. Vamos fazer hoje aí um treinão de costas. E se liga só, quem vai puxar o treino? É a Grace. Da Grace com skin nova. E é, esse cabelinho com a bandeira aí, ó. Tá, tá mudado ali. É a skin da vatana. E hoje é aniversário dela, viu galera? Então, hoje nós estamos fazendo um vídeo, é dia 26? 27. 27, aliás, de abril, é aniversário dela. O vídeo deve sair depois, né? Alguns dias depois. Mas é aniversário dela aí. Até dei um presente pra ela, pra ver se ela fica mais felizinha. Dá uma segurada aí hoje no treino. Pra não bater tanto em mim. Que eu tô voltando, tô recuperando ainda. Tô meio passando mal ainda alguns dias aí de estômago. Então agora que eu tô conseguindo a comer um pouquinho melhor. Então eu tô voltando ainda. Daí ela já quer chegar. Com ela não tem conversa não. Qual a proposta de aniversário? A proposta de aniversário? O aniversário é meu? É. Mas... Eu que ganhei, tipo assim, presente, né? Que ela foi pra um treino meu. Presente. Presente de grego. Marco, aniversário não tá combinando não. Porque no seu aniversário o bolinho foi aquele de proteico. O bolinho foi banana, aveia e whey. É, foi uma panqueca no lugar de bolinho. É, agora é o meu aniversário. Eu sigo o presente. Um presente pra mim é ela puxar um treino. Grande presente. É o famoso presente de grego. É isso, então. Cavalo de trago. Quer dizer que eu te dou um presente e eu já saio de ruim na história. É isso mesmo. Não fala não, vai ficar ruim pro cedo. Então é isso aí, galera. Bora lá fazer um treininho agora de costas. E ela vai analisar as costas e vai pegar exatamente no detalhe ali. O treino vai ser mais voltado para os detalhes que eu preciso melhorar nas costas aí. Pra estar chegando no próximo campeonato melhor e buscar esse ProCard. Bora! O treino vai ser mais voltado para os detalhes. O treino vai ser mais voltado para os detalhes. O treino vai ser mais voltado para os detalhes. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou bem direcionado e está conseguindo trazer bem o direcionamento, direcionar a força para o lugar que está trazendo, conseguindo bem a técnica do movimento. A gente tem conseguido bastante... Exatidão. É, exatamente. Enfim, o chefezão do off, tá? Estamos aí. É, filho. Oxigênio é o resultado da vida.